Vamos falar de um doce mistério. Afinal, quantas montanhas de reflexões já não terão sido feitas tentando explicar por que esse lugar é tão especial? Por que Petrópolis? Falar de um lugar dos sonhos é lugar comum em um lugar para o qual se sonhou, por exemplo, o maior hotel-cassino da América Latina. Ou, muito antes disso, um lugar para o sonho de um Palácio da Concórdia. Conhecendo essa terra como discordar dessa escolha que passou de sonho de pai para um eterno amor de filho. Falando em sonho de pai, foi aqui que o pai da aviação Santos Dumont concretizou a sua sonhada casa, a Encantada. E quantas casas, casarões e palacetes de sonho seguem nos encantando por aqui. A CIDADE NO BRASIL Mas, por que Petrópolis? Quem sabe seja porque aqui é natural estar cercado pela natureza. Como escreveu Vinícius de Moraes, em Petrópolis, o sol põe em relevo todas as coisas que não pensam. As árvores fazem sombra para os frutos da história. A Mata Atlântica tem aqui seus mais belos e remanescentes recantos. As montanhas nos tiram o fôlego de encantamento, seja sob o sol ou sob a lua. Está curtindo conhecer Petrópolis? Então, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal da Televisual e marca o sininho, para ser avisado dos novos vídeos. Ok, mas por que Petrópolis? Talvez seja pela água, que desde os primórdios da cidade ajudou a fazer a fama da primeira cervejaria do Brasil. Se por um lado as impetuosas águas de março em Petrópolis inspiraram Tom Jobim, por outro lado aqui, durante todo o ano, água, mais que promessa de vida, é fonte de beleza e de lazer. Por que Petrópolis? Talvez seja pela poesia, que está no ar nessa terra, onde o poeta Manuel Bandeira confessa em versos ter criado aqui o verbo te adorar. Talvez pela cultura rica e multifacetada, fortemente influenciada pelos pioneiros colonos alemães. A não esperem de nós razão para explicar por que Petrópolis, aqui o caso é de pura emoção, um lugar que nossos olhos não cansam de admirar há mais de três décadas. Nem as mais severas adversidades abalam a quantidade de porquês para tanto amor e encantamento. Porque assim há, assim é Petrópolis. Tchau. 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 Tchau.